O que é o seu correio? Oi, chá, meu San Diego! Senhor Sandago! Eu trouxe o seu correio e minha mãe quer saber se o senhor também paga a conta de luz cara! Clarice, você não falou que tinha levado tudo pro brechó? Por que ainda tá tudo aqui no chão? Shhh! Eu acho que ele acabou de pedir pizza! Você tá espionando... Pediu, é. Acho que eu nunca vi esse tal de Chalmers. Ai, o entregador tá tampando a porta. Não dá pra ver. Acho que ele tá apagando. Parece bem baixinho. Ah, fechou a porta. Droga! Ah, qual é? Senhor Chalmers, aqui eu... Quer dizer, senhor Chalmers, sou eu, o entregador de pizza. Eu trouxe outra pizza bem crocante. É a sua preferida. Não, ele já deve ter bastante pizza. O truque da pizza não colou, né? Não. Ué, vai ver, ele só quer ficar sozinho, né? Tipo, se afastar, sei lá. Mas ele é nosso vizinho e vizinhos tem que ser amigos. Tem gente que não gosta de amigos, sabia? Talvez ele tenha uma doença ou coisa que o vale... Tchadão, isso não é legal. É isso! Eu vou ser sincero com ele. O Chalmers só precisa de um amigo. Chalmers! Chalmers! Chalmers, Chalmers, Chalmers! 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 Então é aqui que seria meu quarto ao contrário. Tá bom então. Não! Não! Isso! Isso! É o último, senhor Patrícia. Você gostou? Gostou? Eu vou te pegar! Vou te pegar agora! Fim de jogo! É mentira! Não vale! Vocês estão roubando! Ai! Não! Tchau!